Farapá Mas tu queres falar do quê? Eu falo do que vive, do que passa E daquilo que pouca gente vê Representa a linha C Luto pelo que acredito e batalho dread hoje Manda VKX, quero uma vida lagarde Tirei o pé da miséria Ontem passei fome, hoje eu passo férias Tua clara a mente tropa, agora a conversa é séria E uma papa agora notas, não há papa